Um estudante e um jornalista perderam a visão de um dos olhos durante a ação truculenta da Polícia Militar nas manifestações de junho deste ano. O seu jornal recebeu um vídeo produzido pelo Grupo de Apoio ao Protesto Popular, em que as vítimas falam sobre as consequências da ação policial. O despreparo que hoje a polícia tem perante as manifestações é horrível, é horrível. Então quer dizer que a gente não tem mais o direito de se manifestar? Quando você está lá para brigar pelo seu direito, está lá para brigar pela pessoa que está reclamando e não faz nada, você perde a visão, você perde os movimentos, você tem uma fratura exposta porque o policial atropelou, o outro policial pega a arma no chão e começa a atirar em todo mundo no chão. Então, você tem uma criança que está na manifestação e você pega uma criança que está lá com uma placa pedindo para o futuro dela. O tipo de material que eles estão usando é que é material de guerra isso. É material de guerra. E o Estado não interfere. Fala, vai lá, faz o seu serviço. A pessoa só vai para a rua quando ela está indignada. E todas as vezes o que acontece é a polícia atacando primeiro. Não tem nada que o Estado venha a fazer que vai compensar que eu sofri o que você está sofrendo. Uma arma de choque, para quem tem problema no coração, é fatal. Ela em contato com uma pimenta, por exemplo, ela é inflamável. É um material de risco alto. O Benegão, que é um músico que eu gosto, ele tem uma música junto com um grupo dele, os seletores de frequência, que ele escreve em uma das letras, ele fala se querem mesmo a paz, porque as armas continuam sendo fabricadas em massa.